Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Gary Kitchens Super Battle Tank War in the Gulf Mostrando que não é só jogo japonês que tem o nome de um livro, né, mano, gigantesco Mas esse jogo foi lançado nos Estados Unidos em 92 e no ano seguinte ele saiu no Japão e na Europa com o nome apenas de Super Battle Tank Tiraram a cirulada toda e lançaram esse joguinho de guerra, de tanques de guerra, olha aí Dedicado aos bravos homens e mulheres que participaram da operação Desert Storm Não é Sandstorm, né? Mas enfim... Vamos ver aqui de qual que é esse joguinho de tanques de guerra Interessante que ele foi baseado numa operação que realmente existiu e fizeram aí essa homenagem, achei legal E olha essa pixel art, rapaz Na caixa do jogo aí tá falando assim que é tão real que você não vai saber se você tá no Super Nintendo ou na CNN E olha aí, ó, qualidade de CD, rapaz, parece uma pessoa de verdade Muito bonito mesmo, tá maravilhoso, achei Mas vamos ver o gameplay como é que é, né Estamos lá no Kuwait Vamos ver aí como é a jogatina de tanques de guerra, rapaz Tem um amigo meu que vai ficar doido com isso aqui O bicho gosta de um tanque de guerra que eu vou te falar, hein Ó, o b abre o mapa Y dá ré X vai pra frente E provavelmente o A atira O L e o R são os direcionais do tanque Vamos aqui na maciota Que se tudo der certo vai ter um tanque bem na nossa frente aqui Pra gente arrebentar no míssel É míssel? Não é míssel O que um tanque atira? É um projétil também, de ferro, imagino eu Só que num calibre extremamente violento Um calibre um tanto quanto monstro, né Imagina Mas míssel não vai ser Míssel é programado, é computação, né Míssel não é que nem um revolvão Meu Deus, cara Esse aqui sofre do mesmo problema dos jogos de navinha O inimigo vem sempre pra perto de você Você acaba não conseguindo acertar Nossa, olha isso, cara A jogabilidade até é interessante Mas Mas a AI dos inimigos, né A maneira como que os inimigos Se portam na sua frente É meio zoado Nossa, cara Muito esquisito O tanque tem uma mobilidade de um motoboy, cara Consegue ir pro lado, escapar, ir pro outro e fugir Que pomba Por que que o meu tanque não é assim? Meu tanque não chega nem perto da mobilidade desse aí, cara Olha isso, mano Nossa, achei horrível, gente Sério Tava até bonito aí O painel As coisas interessantes Matei Beleza Consegui Mas, véio What the fuck Que isso? É uma mina Não O meu tanque tem mobilidade zero, cara O tanque do cara faz ré e vira e escambal O meu não consegue desviar de uma mina What the hell Achei esquisito, hein Na moral, rapá Não curti muito, não Assim Pra ser bem sincero Simulador não é bem a minha praia Simulador de avião Simulador de carro Simulador de tanque Simulador de barco Simulador Helicóptero Simulador não é muito a minha praia Eu jogo videogame Pra marcar ponto Pra matar os inimigos, tá ligado? Pra subir o score Eu não quero aprender a dirigir o tanque Aprender pra baixo e pra cima no avião E o escambal Entendo perfeitamente Quem curta esse tipo de conteúdo Até porque é interessante, tá ligado? Pra aprender e tal Mas não é o que eu procuro Num jogo, tá ligado? Então chega nesse aqui Que ele é mais simulador de tanque de guerra Do que Do que jogo de videogame Não me Não me pega, tá ligado? Não Meio zoado A temática eu já não gosto Tá ligado? Guerra Porra Guerra Se fosse guerra contra ET Guerra, né? Contra zumbi Aí é mais legal Mais voltado pra fantasia, né? Muito mais interessante Mas guerra Guerra mesmo, cara Puta Eu acho Acho muito filha da puta Tal da guerra, cara Eu não sei que instinto primitivo É esse que o ser humano tem Que pra resolver os problemas Você tem que matar o outro Tá ligado? Não Você não concorda comigo? Então eu vou invadir as suas terras Vou matar todo mundo Porra, mano What the fuck, cara Acho muito zoado Sem falar também na burocracia, né? Na parte política, né? Como já dizia o System of a Down Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Tá ligado? Não Não estamos aqui pra discutir esse tipo de coisa Mas é só pra mostrar o tanto que eu desgosto da temática Acho Que nem na vida real é interessante Que dirá no videogame Que é um negócio que eu jogo pra me divertir Tá ligado? De jeito nenhum Que eu vou curtir uma parada dessa Mas Quero saber a opinião de vocês, pessoal Gostaram aqui Do Super Battle Tank Da cozinha do Gary? Gary Kitchens Tipo, what? Quem é Gary Kitchens, cara? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês Gostaram da jogabilidade Eu, além de ser uma temática que eu não curto Eu achei essa jogabilidade do Do tanque aqui Muito bosta, cara Mas assim, muito bosta mesmo Nosso tanque é completamente inútil O tanque dos caras Super Manobrista e tal Perde total a graça da parada Tá ligado? Mas Quero saber de vocês O que vocês acharam E a pergunta principal Dessa série A pergunta Que vale Um milhão de reais Vocês teriam esse jogo Na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho Lá na biblioteca do Super Nintendo? Comente aí Quero muito saber O que vocês acham Se vocês teriam ou não Acabou meu combustível, mano Nossa Mano Pensa bem Pensa bem e me fala Você teria? A gente se vê no próximo vídeo Assista esse aqui pela playlist Assim você pode ver os anteriores Os próximos de uma forma muito mais rápida e fácil E não se esqueça Por favor, gente Joinha no vídeo Mesmo se você não gostou do jogo Dá o joinha no vídeo E deixa um comentário lá Porque isso ajuda o canal A crescer Ajuda o YouTube A mostrar o vídeo Para mais pessoas E nós estamos precisando Muito, muito Da força de vocês Beleza? Um grande síssimo abraço E siga Daniel do céu Eu concordo plena vez com você Olha que eu sou um guerreiro Guarda real E amigo íntimo Da princesa É, é, é E mesmo assim Acho que resolver a violência Não é a solução Violência só gera violência E deixa as pessoas Ansiosas Nervosas Com medo E uma sociedade Com medo É uma sociedade Pericosíssima Então eu acho Que tudo tinha que ser resolvido Sabe como? Como, Linkgola? De uma partida de xadrez Xadrez? É, uma partida de xadrez A pessoa precisa ser inteligente Estatregista E Você vendo o jeito que ela joga Você sabe Se ela estaria disposta A sacrificar as pessoas Ou se ela age Com inteligência E dá pra saber Muita coisa De uma pessoa Jogando xadrez Você assistiu O gâmbito da rainha Sem vergonha Deixa eles acharem Que eu sei as coisas Cara E aí E aí